Oi, meu povo! Hoje eu tô aqui pra dar uma dica, na verdade, duas dicas aí que vão revolucionar a sua vida sexual. Ai, que delícia! Só por isso eu já mereço like, estrelinha, coraçãozinho, dedada, dedada no botão do like, garota! Eu, hein! Dá o amor de vocês, fofuchos e fofuchas, seus transantes! Será que a pessoa sai de fofucho pra transante na mesma frase, gente? Dá pra ser fofo na cama, dá pra ser transante fora da cama, dá pra ser transante na cama... Gente, o negócio é dar! É isso que é importante na vida! Dizem as pesquisas mais recentes aí, encomendadas pela NASA, que quem se inscreve nesse canal tem mais orgasmos e é mais feliz! Não vai querer ficar de fora, não é verdade? Então vambora, minha gente! Ó, dicas simples! Muita gente pergunta assim... Cátia, como que eu faço pra tirar meu relacionamento da rotina? Então, meus amores, pequenos detalhes que fazem grande diferença! Aliás, esse vídeo de hoje, ele responde duas perguntas muito importantes! Como que eu faço pra tirar meu relacionamento da rotina? É uma delas! E segunda pergunta muito frequente aqui nesse canal é... Cátia, como que eu faço pra introduzir alguns produtinhos de sex shop aí dentro do meu relacionamento? A minha opção, a opção que eu acho a opção mais segura, é sempre optar por um gel! E hoje eu vou te ensinar como usar um gel beijável, um gel comestível! Existem zilhões de marcas! Inclusive, as que eu vou mostrar aqui nesse vídeo de hoje, tá lá na minha loja! Vou deixar o endereço aqui na tela, no link, em tudo que é lugar pra vocês! Então, pra vocês saberem, géis existem de inúmeras funções! Tem gel que esquema, tem gel que esfria, gel que vibra, tem gel dessensibilizante, tem gel excitante... Ó, tem gel pra tudo que é jeito aí que vocês pensarem! E hoje eu vou ensinar vocês a utilizarem o gel beijável! O gel na hora do sexo oral! Outra dica, já vai anotando tudo aí, hein gente? Anota na mente! Não precisa utilizar só no pênis ou na pepeca, só no bré de pinto ou na xerolaine! Não! Esses géisinhos, por eles serem térmicos, e aí eu vou falar do que esquenta, do que esfria! Cátia, qual que é o melhor? Depende do clima que você mora, né minha filha? Porque se você mora no Polo Sul, não vai me escolher um gel que esfria! Agora, se você mora no Ceará, se você mora ali nos trópicos, na Bahia... Ô, saudade de uma praia, né minha filha? Aí eu opte por um gel geladinho, porque imagina, já tá um calor da porra, você ainda mete um gel quente na rola do ser humano... Ah, vai ser! Se tu mora em Brasília, é melhor estar com os dois! Exato! Brasília é um lugar que a gente pode ter os dois! Então, o dia esquentou, gel frio! O dia esfriou, gel quente! Ô, então... Eita, pensei no maquijar, ó! Somente minha aqui, senhor! Por que me fizeste isso tão fértil, senhor? Por quê? Que que você pode fazer? Dá pra usar os dois no mesmo dia, meu amor! Que que você faz? Eita, mas aí já era tema ponto vídeo! Será que eu dou essa dica nesse vídeo? Vou ensinar esse truque, se esse vídeo bater 50 mil likes, eu vou ensinar... Pode me cobrar! Se bater 50 mil likes, eu vou ensinar vocês como usar o gel que esquenta e o gel que esfria no mesmo dia! Hoje eu vou ensinar ou um ou outro! Bateu 50 mil, eu vou ensinar os dois no mesmo dia! De outro jeito, diferente, que não é esse jeito que eu vou falar aqui hoje, não! Então não fica ligadinho ali só no pênis ou só na xerolaine, não! Você pode usar no mamilo, você pode usar no pescoço, você pode usar na barriga, você pode usar nas zonas erógenas, que aliás eu vou fazer um vídeo dando dicasinha disso daí também! Como que te dá o relacionamento da rotina? Parando de pensar que sexo é só pênis, agina, pênis, agina, pênis, agina... Não, ó, 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 ó o tamanhão disso aqui tudinho! Ó, vamos explorar, vamos explorar tudo, tá? Outra dica! Existem géis de sabores variados! Tem de morango, esse daqui... Eu achei muito bonitinho essa embalagem aqui, ó! Tem o que esquenta e tem o que esfria! Tem de uva, esse daqui também, ó! Que esquenta e que esfria! Tem de amarula! Tem de chocolate! Esse aqui é de caipirinha, tem de menta, de morango, de chocolate com menta, de chocolate com morango... Tem milhares de marcas aí, tá certo? Essas aqui, como eu falei, são as que a gente tem na nossa lojinha, né? Loja.cachoculta.com, tá o link aí pra vocês! E como que vocês vão usar? Peguei esse daqui, por exemplo, que é o bala de coco! Essa técnica que eu vou te ensinar, ela é composta por quatro etapas! Nossa, mas tá tão receita de bolo! Receitas eróticas com Kátia Damacea! Isso! Quatro etapas aí! São quatro verbos, na verdade, que você tem que ter na sua cabeça! Massageia, assopra, bafeja e lambe! E depois... Cinco! Acabei de arranjar um quinto verbo aqui, gente! Então vamos lá! Deixa eu virar assim, né? Porque a gente capricha na unha, pra unha ficar bonita! Vai ficar mostrando a palma da mão, né? Anel bonito! Cheia do anel bonito! Toda trabalhada no ouro! Massageia, assopra, bafeja, lambe! E o quinto verbo você acrescenta aí o match! Amém! Que é sincero! Se você vai fazer no pênis, ou se você vai fazer na xerolaine, ou se você vai fazer no mamilo, a técnica é a mesma! Pausa pra eu arrumar o cenário, aí a gente vai bem rápido, vai, tira aí, mano! Meu Deus, é a receita erótica! Gente, eu tô maravilhosa demais! Então você pode fazer no pênis, em qualquer local que você for fazer. Fazer no pênis do parceiro, vai fazer no mamilo da gata, mas cuidado! A gente já falou um vídeo sobre seios aqui nesse canal, pra você saber que dia que pode, que dia que não pode, que dia que chega perto, que dia que não chega perto. Dá pra fazer no clitóris, dá pra fazer na virilha, dá pra fazer nas costas, assim, ó, pertinho do pescoço aqui, eita! Olha aqui! Repiei real aqui, nossa senhora, coisa maravilhosa! Primeiro verbo, massageia, né? Vou fazer aqui no gordinho da mão. Kátia, quantas gotas eu pingo? Vai, dependendo do tamanho do pau que você tem aí, né, minha filha? Vai, quer um pau micro, né? Duas gotas, deu! No clitóris, também! Às vezes é um clitóris menorzinho, às vezes é maior, às vezes você quer brincar ali, ó, no clitóris, no monte de vênus, na região dos grandes lábios, também interessante, também interessante! Primeira coisa, vai botar umas quantidades de gotinhas ali, suficiente pra deixar a região lubrificada, e aí você vai massagear. Se você vai no clitóris, já sabe, usa o dedinho. Se você vai aqui no peito, no seio, você pode começar a mudar ao redor da auréola, e aí você vai pingando mais gotinhas pra poder passar pelo seio da sua parceira como um todo. Se for no pênis, você vai pingar umas gotinhas ali na glândia, o suficiente que você consiga, ó, massageou a glândia, desce pro corpo do pênis. Fazer sempre esse movimento aqui, ó, voltinha, desce pro corpo do pênis. Então você massageia, primeiro verbo. Segundo verbo, assopra. Aí você vai chegando a boquinha perto, se for no seio, se for ali na região genital, o outro já vai ficando mais assim, você fala, eita, vai chupar, agora vai chupar, vai chupar, vai chupar, vai chupar. Não, 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 vamos trabalhar com a imprevisibilidade. Vamos botar dopamina nesse negócio aqui, ele vai, agora vai, não vou, isso, expectativa. Então aí você massageou primeiramente, depois você chegou a boquinha perto, o outro fala, agora vai chupar você, ó. Aí dá aquela esquentada. Se for friozinho, vai dar aquela geladinha. E tu aí sofrendo com o Raul até hoje, tá doida? Raul machuca, Raul corta a rola da pessoa, Raul já era, isso aí é coisa da minha época, anos 80. Ontem eu passei o dia escutando o playlist dos anos 80, tava tão feliz ontem. Nossa, eu escutei tudo, gente, eu escutei Fábio Júnior, eu escutei Djavan, eu escutei... Alma gêmea. Só sei esse pedaço. Bate por... Como é que é? Sonho lindo de viver, tô morrendo de vontade. É vontade ou é saudade? No meu caso é sempre vontade mesmo. Eu falei pro meu filho, falei meu filho, meu filho de 19 anos, falei isso aqui, ó, era o pornô, era a coisa mais pornô que tinha. Nos anos 80 era essa música. Fazer amor de madrugada. Amor com jeito de virada, em cima da mesa, embaixo da estrada. Voltou pro gel, então primeiro a gente massageia, depois a gente assopra. Depois vem o terceiro verbo, que é o bafeja, que eles nunca estão esperando, o outro nunca tá esperando, porque ele acha assim, soprou, agora vai chupar. Agora vai, aí você chega aqui, ó, e dá uma bafejadinha. Se for no pênis, então, você introduz a glande dentro da boca, dá aquela bafejada. Se for no clitóris, se for no mamí, nossa senhora. Aí você vai pro quarto verbo, que realmente é o lamber, né, minha gente? Aí você cai literalmente de boca num negócio que tiver ali na sua frente. Aí você dá aquela chupadinha com intensidade. Cai de boca num negócio com força. E além de ser bom pra quem tá recebendo, porque causou aquela expectativa, gostei dessa palavra, de sensações diferentes, aí o que que acontece que é mais legal? Se você ainda tem algum certo tipo de bloqueio, vai de gelzinho, porque aí você vai falar, gente, ó, gostosinho esse negócio aqui. E aí você vai gostando, vai gostando, vai gostando. A minha dica também tem que ter cuidado com o seguinte, da mesma forma que eu falo que dá pra usar no corpo todo, não vai me chegar no boy cabeludo e tascar o vidro inteirinho no peito da pessoa, na corda da pessoa. Você vai ter um trabalho pra lamber isso daí. Tu vai deixar o boy melecado, entendeu? Vai virar aquele engrunhamento. Tu tem que tacar a quantidade que tu consegue ingerir aí, não é verdade? Cuidado aí pra não fazer os bola de gato. Mas tem quem gosta. Você sabe o que eu acho maravilhoso no sexo? É porque tem quem gosta. Vai ter uns homens que vai falar, taca, ninime, lambreca inteiro, os Tony Ramos da vida. As mulheres que falam assim, aí eu adoro cafungar o meu narizinho aqui nesses cabelinhos seus. Quantas vezes já escutei a mulherada falando isso? Gente, tem gosto pra tudo. Então se é seu gosto, taca óleo mesmo, se lambreca mesmo, se lambuza mesmo, vai ser feliz. Muito bem, minha gente, usem, desfrutem. Cátia, onde eu compro? Compro na minha lojinha. A gente entrega embalagem super discreta. Aproveita já pra dar uma olhadinha se tem mais alguma coisa interessante pra você. Loja.caxaoculta.com.br Vai lá e ó, desfrutem. Quatro verbos. Massageia, assopra, bafeja, lambe. E deixa aí nos comentários, você gosta dos modelos depilados? Você gosta do modelo cabeludo? Seu homem gosta da Xerolaine como mais depiladinha, mais peludinha? Você, mulher, gosta da sua Xerolaine como... Deixa os comentários aqui pra gente também, quem que vocês querem saber? Porque eu sei que tem muita gente nova chegando aqui nesse canal. Então se você ainda não fez o Katia Flitz, vai deixando aqui a sua sugestão de tema de vídeo pra gente. Beijo pra vocês, até o próximo. Tchau, tchau.